Essa é a Avenida Paulista por um motivo bem, bem emocional, que eu tinha 13 anos e o meu pai faleceu e abriu na esquina da casa da minha mãe o metrô Carrão. Então eu tinha uma ligação e é engraçado porque no Totopé as pessoas se referiam à Avenida Paulista como a cidade. Então vamos na cidade. Durante muito tempo, eu não sei porquê, eu ia todos os dias na Avenida Paulista de metrô. Eu gostava daquela liberdade de ter 14 anos e entrar no metrô e o metrô me deixar num lugar completamente diferente do meu bairro, com pessoas completamente diferentes, mas principalmente pessoas iguais a mim. Se eu sempre poetizei, desde que eu me conheço por gente, foi na Paulista que eu vi as pessoas mais próximas a mim, seja por estilo, seja por roupa. Então é um lugar onde eu... é uma referência visual e social pra mim. Hoje eu guardo ele como uma lembrança, como uma memória. Ele não representa mais isso pra mim, a Avenida Paulista. Acho que a cidade, ela vai mudando o caráter dela e talvez, principalmente, eu mudei. Então, com 14 anos, aquilo pra mim era chegar num lugar completamente novo e pronto pra eu descobrir. Hoje eu conheço cada esquina, cada galeria, cada museu que tem na Paulista, cada café. Eu sou íntimo daquele lugar. As pessoas são exatamente iguais no sentido de identificação. Então, a coisa da surpresa, da descoberta, de parar pra olhar várias coisas que você nunca tinha visto, sair de uma bolha e entrar num outro lugar que a Paulista me possibilitou isso. Isso eu acho muito lindo.